Tudo bom? Ela vai lá buscar a bicicletinha A netinha da dona Regina Vai lá buscar a bicicletinha Vai cantar parabéns Legal, né? Deixa eu pegar Eu tô tudo contente Eu percebi, gostoso, né? É bom, né? A menina vai ficar muito contente Vai, vai ficar Uma surpresa, né? A gente fica tudo satisfeito Eu imagino Tá tudo certo? Tudo certinho Deixa eu pegar o bolo Vamos ver se o senhor vai gostar do bolo Ah, vai, hein? Obrigado, Rê Tá feliz? E a netinha da dona Regina? Será que vai estar sabendo de alguma coisa ou não? Não, vai Tudo surpresa? Tudo surpresa Tenho certeza que é só surpresa pra ela A gente fica contente, gente A menina não sabe de nada Não sabe de nada Vai ter uma surpresa grande É Isso é bom demais Muito bom Dona Regina já tá aos prantos, já? Já, pior de já, Caio Eu sou chorona, Caio Eu sou muito chorona Bom dia, Patrícia Não, não pode chorar não, dona Regina É um dia muito feliz Um dia muito feliz mesmo O vovô, a gente fica muito feliz também Em poder fazer alguma coisa Desse sentido, sabe? Putz Ai, que benção Olha só Olha lá Não, 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 peraí Peraí, peraí, boa A dona Regina pega Ai, que pena É, ela leva, ela leva Melhor Nossa, que lindo Gente, olha que maravilha Que legal Que legal Rê, muito obrigado Que Deus dá em dobro pra vocês Obrigado Tá sempre participando Sempre ajudando a gente Olha, eu tô muito feliz Rê, ficou lindo Gostou? Gostou? Gostou, vai gostar? Ficou lindo, 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 lindo Eu te abençoar Até primeiro vez também Obrigado, viu, Rê? Tchau, né? Muito obrigado Tchau Tchau Tchau, tchau, Rê Tchau, tchau É isso aí, pessoal Acabamos de pegar o bolinho E agora vamos lá pra loja Eu vou andando, viu? Você vai? Eu também vou andando A loja fica ali na esquina Ali, ó Ele, vou andando Lógico que não é que vai andando Pegar o carro pra andar ali Meio cordeirão Tchau